Música Amém Eu acho que é muito alto Para o Senhor Amém Amém Eu vou entregar agora o nosso Filho do Águia A sua cidade de silêncio a minha vida, a minha vida. Sejam sempre bem-vindos Todo ano, uma vez E com essa peça Antes dessa peça final Eu gostaria de mais uma vez Se eles estiverem com mais de tempo A colaborar com essa missão Vocês sabem